Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, malandro! Tô aqui, passando aqui no fluxo aqui, cavernoso de today, malandro. Hoje nós veio pra causada, tá ligado? Tomamos uma multa ontem de XJ, o policial disse que ia me enquadrar numa multa gravíssima por direção perigosa. Eu não entendi nada, até porque eu não tava fazendo burnout, empinando e virando mortal com a moto, dando piroleta, tá ligado? A porra toda eu não tava fazendo nada disso, mas beleza, né? Vou fazer o quê? O que é que eu vou falar? Enfim, quem puder me ajudar a pagar a multa, comprando uma das minhas camisetas, eu vou ficar muito agradecido. O link tá aí abaixo no vídeo, só você chegar. Se você quiser seu nome atrás da camiseta, deixa uma pergunta no anúncio que eu providencio pra você, fica top, mano. Vamos que vamos, vamos passar no fluxo ali, daquele jeito, tá ligado? Vai não tá de XJ, mas não vai ver o movimento daquele jeito, tá ligado? A tudezinha aqui também é a chave, ela dá tiro, ó. Cês viu o tuchão de fogo? O bagulho, vixe, véi, é intenso, mano. Ai, caralho! Vem, vem, vem. Vamos achar as novinhas aqui no bagulho e vamos ver o que é que não encontra, tá ligado? O movimento deve ter. Se não tiver na encontra, acha daquele jeito. Vamos ver se a gente chega roubando a cena aqui, tudeizinha, mano. Tá, mano, o que é tudei mais... Tudei mais louca do Brasil, né, parceiro? O bagulho não acende o painel, é normal isso, tá, gente? Não esperem o painel acender, não vai funcionar. Ai, mano, não adianta, tá ligado? O pânico tem que dar em você, não na moto. Geraldo se assustando aqui, mano. Pô, veio trichado aqui, tipo. Tá impedido, mas volta ali na frente. Nossa senhora. Multiplica, senhor. O que é que tá acontecendo ali? Quer contramão. Vou arrumar uma camela. Quer contramão? Então vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Mas ali do outro lado tá descendo, né? Valeu, parceiro, tamo junto. Não vai né, daquele jeito. Hoje não, valeu. Pode passar, senhora. É, ué. É o CB1000? Eu vou filmar. Ai, que cachorro louco. Ah, que berra, tio, a moto que é berra. Olha os pipocos. Vem que vem, neném. Sobe aqui no tanque da todezeira, malandro. Tu deita certinho, o documento em dia. Não tem escapamento alterado. O retrovisor original, freio original, farol original, luz de freio original, motorista original, documento original, o pneu original. Valeu. Os parafusos que tá nela é original. É tudo original, não tem nada errado aqui. Tá ligado? Eu vou em paz. Na paz do senhor. Vamos ver o que que a gente encontra no meio desse bolo louco. Ó a aldeira aqui, velho. Oi? É. Vamos ver o que que a gente acha. Acho que o certo é descer aqui, hein, mano. Ô, a gente sobe. Não, vamos subir ali. Subir, vamos ver. Eu quero ver tudo, tá ligado? Vocês vão ver tudo comigo aqui. Vocês não perdem nada, mano. Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, dá aquela força pra nós. Eu preciso muito da sua ajuda pro canal tá crescendo, que a gente continue com nossos vídeos, entendeu? Vou ficar muito agradecido, se você puder dar sua ajuda, entendeu? Muito obrigado mesmo, todo mundo. Vamos dar um salve aí pra rapaziada que ajudou comprando a camiseta. O Marcelinho, do patinete elétrico. O Lucas, da ninjinha vermelha, moleque zica. Hoje não, parceiro, valeu. Deus não comanda, é nóis. Vamos sair daquele jeito, vamos encontrar o movimento. Uhul, caralho. Olha aí, mano, só nave encostando no bagulho aqui, velho. Até as callgirl no bagulho. Daqui a pouco rola um rodeio no meio da rua. Nossa senhora, mano. Isso é Londrina, caralho. Mano, aí causa até tudezinha, velho. Aqui não tem tempo ruim, não, tio. Tudezinha mete o louco mesmo. Não tem dessa, não. Só, nossa, movimentação intensa, mano. Esse MTU aí dando todo o apoio, tá ligado? Vamos ver o que que nós achamos aí no bagulho. É, nós pega e vira ali de novo e desce. E vai que vai, né, mano? Quem que é nós na fila do SUS? Ninguém, mas nós pode causar junto, né? Muito obrigado aí, galera. Um salve aí pro Marcos Henry também, moleque doido do caralho. Tamo junto, ajudou lá. Vai ajudar nós comprando a camiseta aí. É... Molecada louca da porra. Vocês são fodas. Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje não, parceiro. Daqui a pouco. Daqui a pouco não encosta, mano. Daqui a pouco não encosta que a gente vai na captura de novinha. Vem que vem, né, né? Tudo aí, zinha, tio. Tá achando que tudo aí, zinha num... Hoje não, parceiro. Valeu. Os caras querem levar a nós com o fluxo de qualquer jeito, né, mano? Então, só vamos. Só vamos, vamos, vamos. Deixa eu virar ali. Vamos descer aqui. Vamos ver de qual que é. Aqui a saída do estacionamento. Só sai nave. Vocês acham que o safadão deu bom ou não, mano? Olha a movimentação como que tá menor, tá ligado? Mas tem gente, né, velho? Aqui é Londrina, né, mano? Quem tá acompanhando o canal aí, logo vai ter fluxo das universitárias novamente, galera. Lá no beco da UEL. Só vendo, né? Só tá vendo aqui o que que tá pegando, tá ligado? Opa. Beleza, valeu. Fui. Daquele jeito. Deus não comanda, é nóis. É, rouba a cena até de... Até de todayzinha, mano, tá ligado? Não tem conversa. Todo mundo olha o bagulho. Geral pira. Geral entra em choque. Choque intenso, tá ligado? Passar aqui bem de boa, né, porque vai saber se brota alguém do meio do caminho e fala Vai, deixa eu tirar uma foto da sua placa. Pensou, parece alguém. Vai, vira a placa que eu vou tirar uma selfie agora. Tá ligado? Você é louco. Olha os dogão ali, ó, pra comer no final da noite. Não, pera os carrinhos, vamos vendo. Olha os dogão ali pra comer no final da noite, ó. Quatro conto, fi. Vem dois quilos de beco, tá escrito ali, mano. Dá pra tirar o beco e levar pra comer de mistura. A semana inteira. Ai, caralho. A gente tá difícil passar ali, hein, velho. Ainda vai esperar, que eu quero ver. Os caras tão olhando, falando sozinhos. Não, cara louco, mano. Nem é louco, não. A gente tá com 12 mil. 12 mil, galera. Muito obrigado. Os 12 mil aí, que tá junto com nós na garupa. Hoje não, parceiro. Valeu. Tamo junto. Olha o barulho de sirene. Olha lá. É, é o cantor que veio escoltado chegando. Olha lá a van lá, ó. Parece que é os vans do GTA, né? O chefão tá chegando no bagulho assim. Pá, daquele jeito. Ah, por isso que bloqueou ali, ó. Que ninguém tá passando, ó. É o fluxo intenso de Londrina. O fluxo das universitárias tá chegando, galera. Tá chegando. O El. O El Londrina. Daquele jeito. Vamos ver aqui o que que tá tendo. O que que tá acontecendo aqui no bagulho. Só louco no bagulho. Vou comprar um balãozinho daquele ali pra mim, do Batman. Na hora que alguém fala a bosta pra mim, eu falo assim. Achou ruim? Liga pro Batman. Tá gravando? Tá gravando, tio. Não paro de gravar. Na Itacta, então, né? Vamos que vamos. Daquele jeito. Pô, vamos pegar e vamos virar ali daí. Não, espera os carros descer. Chegou os caras que cantam lá, ó. Chega de Land Rover, né, velho? Enquanto nós, que é os mais artistas do rolê, chega de Today. Vai vendo. Que putaria. Que ponto chegamos, hein, mano? Eita caralho, hein, velho? Aqui vamos, ó. Vamos virar aqui, ó, Marco. Vira aqui, vira aqui. Vai voltar, que ele tá bloqueado. Tudo bem no fluxo, molecada. Aí, ó, pra quem desacreditou. Ó, CB1000 da polícia ali, mano. Pra quem achou que era mentira o bagulho. Aí, se liga só no bagulho, hein. Que top. Vai, bobinho. O bagulho veio igual um foguete atrás do XJ, mano. Desce, 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 desce. Eu já desci, desce, desce, desce. E o cara gritando, desce, desce. Eu já tava no chão, tá ligado? E o cara gritando, desce, desce. Eu falo, parceiro, mas já tô deitado. Levanta, desce de novo. E eu falo, pera, mano. Pera aí que eu tô cansado já. Desci muito, tá ligado? Quase que ele canta aquela música. Chão, 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 chão. Vai descendo até o chão. Olha as mina pira aí, velho. Vou achar um lugar pra nós estacionar e entrar pro meio da bagunça. Vai, camaralho. Nós já tomo em quadra aqui. Fala que a moto tá berrando muito. Aqui o escape original, parceiro. Moto original, seta original, freio original, pneu original. Tá ligado? Aqui não tem nada de errado, tá ligado? Nem nós, que nós é certo. Olha o grau. Grau de today, mano, André. Olha o tiro, então. Ih, não saiu fogo, mano. Tem que tá acelerando pra sair fogo. É isso aí, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. Dá aquela força pra nós. Não se esquece, mano. Clica e inscreva-se. Tá aí embaixo, no vermelhinho, tá ligado? Preciso muito que vocês acompanhem junto comigo cada rolê. Não quero que vocês percam os rolês intensos que estão por vir esse ano aí, tá ligado? Vou terminar por aqui. Muito obrigado. Até o final. É nóis. No próximo vídeo, promete. Promete muito, tá ligado? Promete demais. Fui. Promete demais. Promete demais. Tchau. Obrigado.